Oi, oi! Eu sou a Laila, aluna da Lorena Pimentel, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com as aulas e um pouquinho sobre a minha evolução. Quando eu comecei a fazer as aulas de canto, eu não tinha nenhuma experiência, mas com os métodos usados pela Lorena e com a sua forma de explicar, foram fundamentais para o meu desenvolvimento vocal e para a minha evolução. As aulas são muito boas e muito produtivas, e a forma da Lorena explicar é uma forma muito calma, o que facilita muito na hora do aprendizado. Cada exercício passado nas aulas é de extrema importância para a nossa voz e para a nossa evolução. Hoje em dia, eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu comecei a fazer as aulas. Eu sou muito mais confiante, porque conforme você vai evoluindo, você vai ganhando mais confiança, e tenho muito mais sabedoria no que eu vou fazer. Para mim, os dois pontos principais são o foco e a persistência. Se você foca em todas as aulas, em todos os exercícios que ela passa, e se você tem persistência, você pode chegar aonde você quiser.